Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Querido irmão, querida irmã, hoje é dia 4 de julho, é uma segunda-feira. O tema do nosso programa é, em Jesus, a vida é restaurada. Que bonito isto, quem não tem alguma coisa para ser restaurado na sua vida. E em Jesus, este restauro acontece. A vida é renovada, a vida é transformada. Precisamos sempre, como pedimos na oração do Espírito Santo, que ele venha e renove a face da terra. Jesus, imagem perfeita do ser humano, renova e restaura a vida. Antes de refletir sobre este tema no Evangelho de hoje, eu quero dizer que hoje nós estamos celebrando a memória facultativa de uma santa. Talvez não seja tão conhecida, mas é Santa Isabel de Portugal. Santa Isabel, rainha de Portugal, uma mulher muito caridosa. Foi rainha. Viveu nos anos de 1271 a 1336. Filha de Pedro III, rei de Aragão, herdou o nome e as virtudes de sua tia avó, Santa Isabel da Hungria. casou-se muito nova, criança ainda, 12 anos, quando ela se casou com Dom Diniz, rei de Portugal. Suportou com heroísmo as dificuldades do seu casamento. Não foi fácil o seu casamento. Hoje nós sabemos, existem tantas pessoas, tantas famílias com dificuldades no casamento. Também Santa Isabel teve as suas dificuldades no casamento. Agiu como um anjo, um anjo de paz, para acalmar graves discórdias no âmbito familiar, como no reino. Tinha os conflitos dentro da família e também no reino. Mas ela foi aí, um anjo de paz, mostrando presença de Deus, amor. E após a morte do marido, do rei, que aconteceu em 1325, tornou-se membro da ordem terceira franciscana e viveu os últimos anos imersa na oração e na caridade para com os pobres. Foi uma mulher muito, muito mesmo caridosa. Amigo irmão, amiga irmã, que sua fé em Jesus renove sua vida na comunhão de amor com todos os filhos de Deus. Mateus, cujo evangelho vem sendo lido em sequência na liturgia ferial, inúmeras vezes apresenta de maneira abreviada episódios e são narrados com mais detalhes por Marcos e Lucas, adaptando-os à compreensão de suas dificuldades. Estando Jesus em Cafarnaum, veio a ele um chefe da sinagoga, o qual, prostrando-se diante de Jesus, lhe pede Minha filha acaba de morrer. Imaginemos esse coração abalado de um pai que vai trazendo dentro de si esta informação, a filha acaba de morrer. Mas ele aproxima-se de Jesus, faz esse comunicado com um gesto, uma atitude de fé muito grande. Ele diz, Mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. A filha acaba de morrer, mas se Jesus, ele tinha aquela certeza que se Jesus impusesse as mãos, a menina iria viver. Jesus levantando-se, o seguiu juntamente com seus discípulos. Eis que a caminho, uma mulher que sofria de uma hemorragia, aproxima-se por trás e ela toca na beirada do manto de Jesus, pensando assim, Será bastante que eu toque neste manto, no manto do mestre, e esse toque já é o suficiente para que eu seja curada. Jesus se voltou, vendo a mulher, disse, Coragem, filha, a tua fé te curou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. E quando chegaram na casa do chefe da sinagoga, diante de uma multidão agitada que ali estava, Jesus diz, A menina não morreu. Ela dorme. A menina dorme. Não morreu. E zombavam dele, pois todos sabiam que a menina tinha morrido. Jesus então entrou, pegou a menina pela mão e ela se levantou. Esta narrativa de curas milagrosas pode ser lida no capítulo 9, versículos de 18 a 26 do Evangelho de Mateus. Nela é feito o contraste entre uma mulher pobre excluída e um homem importante excludente. O homem-chefe da sinagoga pede a Jesus por sua filha. A mulher excluída do sistema religioso por ser portadora de um fluxo de sangue era impura e não tem como se curar. E é o que ela faz. Ela toca na veste de Jesus. Ela era impura, mas no toque de Jesus o que prevalece não é esta impureza. mas a pureza de Jesus que se comunica à mulher. Jesus a chama de filha e declara a sua libertação. Tua fé te salvou. Que coisa bonita. Tua fé te salvou. Uma fé que põe a pessoa de pé. Uma fé que dá sentido para a vida. Tua fé te salvou. Como é a nossa fé? Está nos salvando das coisas neste mundo da vida, neste mundo das dificuldades. Tua fé te põe de pé. Tua fé te salvou. É a fé que leva o abandono a Jesus confiando e sendo fiel no cumprimento da sua palavra. Na casa de Jairo, Jesus é recebido com zombaria. A filha de Jairo, Jesus chama de menina. Ele diz, Menina, pega pela mão e levanta. Menina, levanta-te. Jesus vem restaurar a vida sem excluir ninguém. As ações de cura de Jesus são a expressão de seu amor e sua compaixão diante das multidões carentes. Agradeçamos a Deus por seu Filho Jesus que em sua humanidade é uma luz e um conforto nas adversidades deste mundo trazendo a todos vida e alegria. Querido irmão, querida irmã, o programa já vai chegando ao final e eu espero que nós possamos estar juntos no próximo programa. Programa, refletir, caminhar juntos e fiquem com a paz e a bênção do Senhor nosso Deus. Ó Deus, abençoai o vosso povo para que se afaste de todo mal e alcance o que deseja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.